Dinheiro é co-dazeor, se tu não conhece, cê vai conhecer, cara Você vai descer na pica e quicar de perna aberta Você vai descer na pica e quicar de perna aberta Ela tá louca de lançar no clube da 17, tá louca de lançar no clube da 17 Oi, desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Você vai descer na pica e quicar de perna aberta Oi, desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Você vai descer na pica e quicar de perna aberta Oi, desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Dinheiro é co-dazeor, se tu não conhece, cê vai conhecer, cara Você vai descer na pica e quicar de perna aberta Você vai descer na pica e quicar de perna aberta Você vai descer na pica e quicar de perna aberta Tá louca de lançar no clube da 17, tá louca de lançar no clube da 17 Oi, desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Oi, desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Oi, desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Você vai descer na pica e quicar de perna aberta Oi, desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Você vai descer na pica e quicar de perna aberta Oi, desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Soupan Moral Oi, desce pro meu bonde e vai pagando o boquete Você vai descer na pica gada aberta Apenas a pressão Apenas a pressão Inricidade